Fala rapaziada, começando mais um vídeo pra vocês, se você é novo no canal se inscreve, deixa o like e me siga lá no Instagram, vamos bater 1k de seguidor lá no Instagram, primeiro link na descrição, beleza? Como eu prometi pra vocês, eu ia fazer no vídeo anterior, só que deu aquela treta, eu vou tá fazendo agora, tirar carteira, e como eu prometi também, eu vou jogar em primeira pessoa, beleza? Eu não ia mostrar, tipo, toda a parte da... tirar carteira, mas eu vou mostrar pra vocês, só a introdução, aí a parte da prova, eu vou cortar pra você não ficar colando aqui, né, quando você entrar no servidor, então fica meio chato, né, pra ficar vendo a resposta, e aí no... na parte prática aí sim, aí eu mostro pra vocês o completo, beleza? Então vamos embora aqui, vou apertar E, obter carteira, introdução, vamos ver o que que tem, não dá pra ler isso aí tudo nesse pouquinho de tempo, mas dá pra ter uma noção ali, importante, dar a insensão, mas isso aí não é muito importante, não tá na introdução do DETRAN, acho que agora que vai ter as coisas importantes, aí, deve-se ceder, Todos os condutores têm o dever de obedecer as regras da estrada, a fim de evitar danos previsíveis aos outros, anteci... Mantenha uma velocidade adequada nunca mais rápido do que o limite postado, mais lento se o tráfego for pesado. O limite de velocidade em uma área residencial é de 50km, mantenha uma distância segura, seguindo pelo menos o comprimento de carro, deve ser. O limite de 80km geralmente se aplica a todo o tráfego em todas as estradas com iluminação pública. Você deve sempre reduzir a velocidade quando? Dividir a rua com o pedestre, dividir a noite, blá blá blá... Porra, é muito rápido, dá pra ler isso tudo não. O limite de velocidade em uma área de autoestrada, rodovia, barra rodovia, é de 120km por hora. Verifique o tráfego na autoestrada e combine sua velocidade para se encaixar... Alguma coisa. 0,08% é o limite legal para a concentração de álcool no sangue de um motorista. Turista, beber durante condição é perigoso, álcool drogas prejudica seu julgamento. Então tá tranquilo. Essa aí é a introdução, é obrigatória, cara. Você não pode chegar aqui direto e ir pra parte teórica, beleza? A parte teórica, como eu falei pra vocês, eu vou ter que cortar pra não mostrar pra vocês, né? Ficar de bandejinha, beleza? Então só vou mostrar primeiro aqui o que que é e eu vou cortar, beleza? Então já volto. Aí voltando aí, ó, pronta. Já fiz a prova aqui, bom trabalho. Você fez muito bem durante o teste, né? Então agora a gente vai para a parte... Vamos voltar aqui um pouquinho. Vamos para a parte... Prática. Aí, caralho. Atualmente, estamos preparando o seu veículo para o teste. Enquanto você deve ver algumas linhas importantes, preste atenção ao tráfego e fique sob o limite de velocidade. Tranquilo. Use o cruise control. Ative isso durante o teste e pressione o botão X no seu teclado. Tente não bater o veículo, superar o limite de velocidade postada. Você receberá pontos de erro. Se a gente acumular muito ponto de erro, já sabe que vai dar merda. Aí, ó. Agora sim. Agora estamos de primeira pessoa aqui, né? Vamos lá para o teste. Dirijo até o próximo ponto. Caralho, a gente de primeira pessoa deve ser mais tensa, hein, né? Ainda mais que essa câmera aperta aqui, velho. Eu não... Eu esqueci de botar o... A braminha de FOV, né? Para poder ficar mais afastado. Aqui está mandando a gente continuar, beleza? Aqui é tipo uma faixa, né? Tem que parar. Nossa, pior que a gente está ficando de noite, velho. Aí quebra nóis, velho. Olhar para a esquerda, tem um carro vindo ali. Mas dá para a gente continuar porque ele está parado. Vamos embora. Bom, então vamos respeitar, né? Está sinal vermelho, então vamos parar aqui, velho. Tem que esperar. Ó, agora eu tenho que aumentar. Meu limite é 80, né? Eu aperto o X e boto o botão da setinha para cima até... 79, para não passar nunca disso, ó. 77, já está bom, beleza? O sinal está vermelho ainda. E o sinal quebrou, pô? Quero ir, mano. Daqui a pouco vem algum trombadinho aqui e rouba o meu carro, tio. Meu carro não, né? O carro ali da... Da empresa ali, velho. Aí, abriu. Uau, demora. Então já está tipo ativado aqui, né? Eu não consigo mais acelerar. O que é isso, mano? O que é que passou? Se eu estou com o cruise... Que bagulho de louco, velho. Eu estava com a parada ativada aqui, mano. Ó. Vou botar a velocidade máxima. Está até 74. Oxi, foi para zero. Vamos ver se eu vou testar, hein? Não é, mano. Eu vou ter que dar um toquinho. Opa. Quase que eu passo. Aqui. Eu já teria tomado um ponto na carteira, hein? Pô, eu vou ter que dar um toquinho, toquinho, cara. Cruze aqui não está funcionando, não, velho. Eu botei 80 e ele está passando 80. Vamos lá, mano. Deixa eu fechar, não, velho. Ah, qual é? Eu vou esperar, mano. O cara fica na minha frente, fica a lerdeza. Desativar esse cruise aqui. Vou ativar quando estiver andando com o carro. Vamos ver se vai resolver. Estranho, velho. Era para ele estar, tipo, travado. No máximo para mim ocorrer era 80. Senão tem que ficar dando toquezinho aqui para... Vai ficar chato. O que que achou, filho da puta? Está latindo logo agora. Aí, ativei, ó. Agora está, está com o limite. Olha só que carro, louco. Agora está com o limite. Agora eu vou ter que vir para o lado de cá. Tranquilo. Agora a gente vai entrar na... Na rodovia. Poder ver ou não, né? Na autoestrada ali, né? Que aí a gente vai poder usar... Chegar até 120 km, cara. Bora sinal. Abre aí, mano. Está ligado que nos Estados Unidos eu já podia virar para a esquerda aqui, né? Isso aqui é sinal dos Estados Unidos. Então está vermelho, mas... Aí, agora eu vou. Olha lá, olha lá. Que loucura. Aí, porra. Eu já fiz... Eu já perdi um ponto lá naquele negócio de velocidade. Que não estava funcionando. Tá, 117 km é a velocidade máxima que eu posso aqui. Ó, agora ele está travado. Ele não passa de 117. Isso que é bom. A gente não vai tomar muito. Sentar-lhe o pé. Não tem... Não tem... Não tem essas coisas, né? Ih, rapaz. Vou ter que entrar aqui nesse cara aqui. Que marcaçãozinha. E aí, mano? Vai ficar me fechando, porra? Na real, se tivesse um instrutor aqui do meu lado, eu já estava... Eu já estava entrando no meu lugar aqui para dirigir e tirando minha carteira. Caralho, eu teria batido em tudo aqui, mano. Nossa, agora que eu estou vendo minha sede ali, cara. Minha sede está alta. Vou passar aqui nesse cara. A gente já está quase acabando, hein? A gente põe uma volta na cidade para tirar a carteira. Tá tranquilo, por enquanto. Só erramos uma vez. Podemos errar mais quatro, só. Se errar cinco, já era. Perde. Você tem que fazer tudo de novo. Tudo de novo, amigo! E eu não vou fazer isso tudo de novo. Até que está tranquilo, hein? Primeira pessoa. Tirando a carteirinha. Só não tem uma musiquinha. Aqui a gente vai ter que diminuir a velocidade, já. A gente já estava saindo da... A gente já está voltando para... Para a rua aqui, né? Para a rodovia. Porra, sinal. Aí você enferra com nós. Fechar logo agora, cara? Aí, cara. Isso que eu gosto. Eu só gosto de sinaleiro assim, cara. Rapidinho. Ó, agora já dá para baixar para 80 de novo. Sinal fechou. Retrovisor ali nem funciona. Nem fornúncia. Não dá nem para ver, mas dá para ver um pouquinho para o lado. Ele não tem ninguém. Aí a gente vai ter que virar a esquerda, mano. Na real, tinha que usar a seta, né, mano? Eu não sei como é que usa a seta aqui, não. Ah, não, mano. Nossa, eu achei que tinha fechado o meu jogo, cara. Eu juro que ia dar um soco na tela, velho. Deu uma travada aqui. Puta que pariu. Aê! Estava chegando. Acho que agora a gente só tem que entregar o carro, cara. Bora aí, porra. Bora aí, velho. Vamos embora aí, mano. Vai, mano. Vai, porra. Fez esse dano no cu, filho da puta. Aí, ó. Vai, mano. Vai, porra. Vai, vai tomar no seu cu, velho. O cara querendo me bater, viu? Tá acabando esse solo para o 5K. Caralho, o cara não querendo me bater, velho. Pô, eu queria saber qual é o botão da seta, velho. Que merda. Esqueci de usar seta. Mas tá tranquilo. Se você for tirar a carteira e saber, tem que usar seta, velho, cara. Bora aí, cidadão. Que lerteza, cara. Vou passar esse cara aqui, velho. Estamos chegando ao final. A uns sete quarteirão. A gente vai entregar o carrinho e vai ter carteira. Pelo menos eu acho que a gente vai ganhar carteira, né, velho. Vou trocar de faixa aqui. Eu não tenho seta, então fui. Ah, opa, abriu. É isso aí. Abra quando estiver passando. Aqui já era, não tá nem pra parar. Eu passei, mas tinha um negócio de trem ali. Eu não vou parar no negócio de trem. Eu passei do ponto e já era. Ali eu já perdi mais um ponto, tá ligado? Ah, caralho. Vou olhar pro lado aqui, não tem ninguém. Olha, ele é pra trás. Ó, o cara tá cheio de arma lá no estoque, velho. A gente nem usou a nossa ainda. Tá lá ainda. Fora aí, sinal. Fora aí, sinal. Pô, ué, que demora, mano. Aí. O sinalzinho tá aberto. Agora vamos entregar o carrito. Você passou. Pronto. Pronto. Temos a carteira. Ganhamos a carteira, mano. Agora não vai ficar aquela mensagem embaixo vermelha. Ele fala que a gente não tem carteira. Vamos ali falar com carinho ali, mano. E aí, gente boa, tranquilo. Consegui tirar a carteira, mano. Você acredita, mano? Você acredita que eu tirei a carteira, mano? Você? Tá ligado? Você, mano? Você é foda, mano. Você fica aí parado. Tu nem mija, mano. Você fica aí parado o dia todo. Fica aí com essa mesma roupa. Não fede. Tu é foda. Parece feito de cera, mas você é foda, mano. Cara, ali é tenso. Deixa eu ver se tem que fazer alguma coisa. Acho que não, hein? Acho que esse vídeo vai ficar por aqui. Foi só mesmo pra gente tirar a carteira, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like. Se inscreve no canal. Me segue lá no Instagram, cara. Segue lá. Vai lá. Clica aí no link aí embaixo. Vai quebrar sua mão, não. Beleza? Se você gostou aí de primeira pessoa, Deixa nos comentários Se quer ver mais alguma coisa de primeira pessoa Ou se quer que eu fique jogando só de terceira pessoa mesmo, beleza? Então, é nóis. Tem um cara chegando aí. Falou! O cara passou direto. Nem viu. Então, até o próximo vídeo. Falou! É só, tem um. E aí E aí E aí E aí E aí E aí I wonder what went wrong